E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Rafael94. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael e bora pra mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, tamo de novo na funilaria. Mais um dia na funilaria. É sério, pessoal, não tô aguentando mais. Aqui é minha segunda casa, eu fico mais tempo aqui do que em casa. Mas vamos lá. Tempo bem maior, então, tem os seus porquês, né? Tirando a brincadeira, pessoal, o ano 13 tá ali no fundo e eu preciso falar com vocês uma coisa que tá acontecendo. A novela tem seus pontos altos, mas tem seus pontos baixos também. Tudo tem seus prós e seus contras. Tudo tem a parte boa e a parte ruim, certo? Seguinte, pessoal, todo mundo sabe que eu comprei esse caminhão pra ser caminhão caçamba. Só que eu tô tendo uma dificuldade muito grande em achar uma caçamba pra ir. E eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo, certinho? Mas antes, pessoal, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curte e compartilhe esse vídeo com os amigos que tem muito conteúdo bacana pra sair no canal. Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês tudo o que que tá acontecendo. Colocar uma ideia com vocês e mostrar pra vocês tudo a realidade de um projeto desse, certinho? Então, partiu! Seguinte, pessoal, o que que tá acontecendo? Simplesmente, pessoal, é que não tô conseguindo achar caçamba na minha região pra Mercedes Toco. Não sei o que que acontece, pessoal, se não é muito comum, porque eu sou novo nessa área. O que que tá acontecendo, afinal? O que eu acho, pessoal, aqui de caçamba na minha região é muito caçamba de Ford, Dodge e Chevrolet. Que são caminhões, pessoal, cabines baixas. É o que aparece de caçamba pra cinha venda na minha região. Toda caçamba que eu vou ver ou é de Dodge ou é de Ford e a mais comum de se achar, pessoal, de Chevrolet. Que tava em caminhão Chevrolet. E, pessoal, sinceramente, a caçamba, ela é um pouco diferente, assim, no quesito. Porque, igual eu falei, os caminhões são cabine baixo, o Mercedes já é cabine alto. O que que acontece, pessoal? A caçamba, ela tem um boné que faz assim. É o problema de pôr uma caçamba de Chevrolet, uma caçamba dessa nesse caminhão? Não, pessoal, a caçamba, esse boné é ferro. Esse boné, pessoal, ela é, vamos falar assim, uma parte estética, não sei bem a função dele. Porém, não é o mais difícil de se adaptar no Mercedes. Dá pra adaptar, dá pra você recorta, solda a lata, faz a estruturinha. Parece que é cerca de 20 centímetros. E você tem que adaptar, assim, tipo, soldar pra aumentar o boné do caminhão pra ser compatível no Mercedes. Até aí, pessoal, sem problema, a gente faz, não é bichissete cabeça. É funileira que é bom, dá pra fazer parte solda, dá pra fazer tranquilo. Mas o que que acontece, pessoal, que o Chevrolet e o Mercedes não são compatíveis de chassis. O problema, pessoal, não é o boné, o problema é o chassi do caminhão. Pelo que, pessoal? Vou mostrar aqui, tô com a treina aqui. Pessoal, essa treina, ela começa em um metro, tá? Porque ela foi partida. O que que acontece, pessoal? Vou adaptar lá pra vocês verem, ó. O Mercedes, pessoal, tem 91 centímetros de largura de chassi. Vamos ver se é... É bem dizer que essa é capa dupla, né, pessoal, esse chassi. Mas vamos ver aqui no 1313. Vamos ver no 1313. Aqui, ó, pessoal. A treina começa... A foca... Em um metro, tá vendo? Vamos ver o Mercedes aqui, o 1313. Um... O 1313, pessoal, sem a capa... Deixa eu ver, foi. Tem 90. E o meu que tem a capa, 91. Vamos ver o 2014 ali, pra nós tirar mais uma dúvida. Vamos ver o 2014 aqui. Esse aqui é um 2014, 87... 88, eu acho, na verdade. E ele não é chassi duplo. Peraí, 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 peraí. Deixa eu passar por baixo aqui. Vamos lá. 90. 90 também. Foca. Deixa eu escurecer um pouquinho, que se fica melhor pra vocês verem. 90. Então, pessoal, o meu como tem contra a capa... Deixa eu virar aqui. O meu como tem contra a capa, ele tem um centímetro a mais do que os dois caminhões aqui, que são 90. E o que que acontece, pessoal? Chassi... De Chevrolet... Tem na casa de 86 centímetros. Ou seja... Não... Tipo assim... Dá pra pôr... Só que não vai casar no chassi do Mercedes. Do meu Mercedes, principalmente. Nem dos outros ali. Por quê? 86, pessoal. Dá diferença de 5 centímetros. Eu vou ter que pôr 2 centímetros e meio de cada lado. Então, o chassi vai começar a pegar, pessoal... Daqui... 2 centímetros e meio pra dentro de lá. Então, ele vai ficar pra dentro do chassi do caminhão. Se eu comprar uma caçamba de Chevrolet. Eu já ri e virei caçamba de Mercedes. Pessoal, não acha. Achei uma. Mas o cara tá pedindo... O rim... E o molho da cara junto. Pra vocês terem uma ideia. Uma caçamba toda velha. Tanto que já faz 8 meses que tá pra vender e... Até hoje não vendeu. Ontem eu chamei ele pra ver se tinha vendido. Não vendeu. E não baixa o preço. E vamos falar uma coisa pra vocês. É... É difícil. E, pessoal... O povo pode falar assim... Ah, mas a caçamba é fácil você abrir o chassi dela. Eu também pensava... Tipo, eu não pensava. Eu também imaginava, vamos falar assim. Que se for pra abrir é fácil. Dá pra soldar o chassi. Cortar e chegar o chassi da caçamba pro lado. O que que acontece, pessoal? É... Só que aqui atrás na caçamba... Tem as dobradiças pra ela bascular. Simplesmente só isso. E como aí eu vou ter que mexer no chassi da caçamba... É na caçamba. Então, ou seja... Muito trabalho e arriscado não dá certo. Só que tem uma notícia meio boa nessa história. O que que é, pessoal? É... Eu postei no grupo dos caçambeiros... Pra saber se alguém já tinha colocado caçamba de Chevrolet no Mercedes. Porque um rapaz que mexe com instalação de caçamba... As coisas aqui em Alfenas... Falou pra mim que dá pra colocar assim. Beleza. Fui, fui, postei no caçambeiro lá... E toda... Muita gente assim me mandou foto de Mercedes com caçamba de Chevrolet. Dá pra colocar. Só que que é o meu medo, pessoal? Vou postar pra vocês o que que é meu medo nessa questão. Não é só o meu medo. É o que acontece. Acontece muito, pessoal. Quem tenta pouca roceria de Volkswagen... No Mercedes. É porque o Volkswagen, se eu não me engano... Também é 88 centímetros. 86, 88. O negócio assim... O que que acontece, pessoal? Aqui, ó... Deixa eu pegar uma travessa aqui de trás. A caçamba fica pra dentro, pessoal. Aqui vamos pôr a carroceria do Mercedes também. A carroceria do Vox também. Quando você vai pôr no peso... O chassi... Como o peso pega aqui... E não totalmente em cima do chassi... O chassi vai fazendo isso. Ele vai torcendo... Com o peso. Por quê? Porque ele... A tensão dele... Tá concentrada daqui... Pra dentro. E sim, faz muita diferença. A gente acha que não, mas... Faz muita diferença. E chassi do Mercedes... Ele é... Meio fraco, pessoal. Isso eu já falei muitas vezes pra vocês. É um chassi meio... Meio fraco. Não é... Aquele chassizão... 100%. Então esse é meu medo, pessoal. Mas dá pra colocar. Eu ainda, pessoal... Não comprei a caçamba. Eu não decidi. Eu tô procurando ainda... A caçamba... Pra esse caminhão. Por quê? Se fosse parte de bomba, pessoal... Da caçamba... É fácil. A gente compra outra... Outra bomba. Eu já apressei a bomba. Custa 2,100... Uma bomba. É... Uma bomba só que vai, né? Mas custa 2,100. Se fosse, por exemplo... Tomar de força... Eu tenho a tomar de força... No meu caminhão azul. Vou tirar dele... Passar pra esse caminhão. Essas coisas periféricas... Não me assustam. Pistão também... Se for preciso... A gente dá um jeito. Mas essa questão, pessoal... De estrutura... Eu não tenho muito o que fazer. Então eu tô postando pra vocês, pessoal... O que é a realidade do projeto. Eu tô postando pra vocês... Todos os percalços que tá tendo... No projeto. Certo? É... Não tá sendo um projeto fácil... Não tá sendo um projeto rápido. Arrependo de ter começado? Não. Mas... É igual que eu falo sempre pra vocês... É... A gente tem que persistir nas coisas. O resultado desse caminhão... Vocês podem ter certeza... Vai ser coisa de outro mundo. Mas... Isso aqui faz parte do trajeto... Que tá acontecendo aqui, né? É, Mercedinho... Mas nós vamos burlar esse sistema... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui... Pra tudo na vida ter um jeito. O negócio é não desistir. Se você vai secar a samba, vai. Nem que eu tenha que buscar longe... Da que eu tô caçamba. Nem que eu tenha que buscar longe... Mas você vai secar a samba, meu filho. Certinho? Então, pessoal... Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo diferente pra vocês. É, trazendo... Igual... Vou confirmar de novo. Tô trazendo a realidade pra vocês... Pra vocês ficarem por dentro... De tudo que tá acontecendo... No projeto desse caminhão. Certinho? Funilaria, pessoal... É... Às vezes você já pode ter visto esse caminhão... Mais adiantado... Em vídeos passados... Mas é assim mesmo, pessoal... É... É... A gente vai gravando e... As coisas vão andando... Às vezes... A gente gravava vários vídeos na mesma hora... É assim... Certinho? Olha como que tá... Logo, logo... O bichinho tá... Tá zero... Certinho? Então, pessoal... Eu vou ficando por aqui... Se você gostou do vídeo... Deixe seu like... Curta e compartilhe esse vídeo com os amigos... Não perca os próximos episódios... Que tão... Vão vir pancada... Certinho? Eu vou ficando por aqui... Valeu e fui! Tchau!